olá meus amores eu sou verônica do blog da bebê e hoje eu tô aqui com este produto aqui vamos lá fique aí até o final do vídeo para você ver o resultado e acompanhe as dicas tá bom vai dando esse like então meus amores vou colocar o óculos aqui pra poder ler então esse produto aqui gente só deixar que vocês vendem o produto da embeleze a max tom liberdade para ser mais você de 10.111 tá louro cinza claríssimo super intenso alguém já usou alguém já viu essas dicas aqui então aqui ó louro loura tá vendo platinada mais lamorosa tá vendo e aqui também tá dizendo gente que vem com proteção max flex aqui nesse cantinho aqui tá vendo eu vou já abrir a caixa com vocês aqui já vou mostrando pra vocês que venha essa emoção reveladora né que é nada mais nada menos que uma oxigenada 30 volumes tá e ela nunca vem cheinha tá gente pra quem não sabe ela vem até essa marquinha mais ou menos ao meio pra você tá adicionando o restante do aqui da tintura em creme que vendendo 50 gramas tá vendo ó minha mão aqui tá 50 gramas e dentro vem também um par de luvas que eu vou usar agora com vocês tá eu vou colocando a luzinha eu vou gente falar pra vocês eu não vou passar no cabelo inteiro não vou fazer luzes rápidas são fiozinhos que eu vou eu mesma vou puxar no meu cabelo e vou mostrar pra vocês como é fácil dar tipo um brilho no seu cabelo e matizando alguns fiozinhos pra poder destacar meu cabelo tá um pouco sujo já tem dois dias que eu não lavo tá um pouquinho sujo eu gosto de fazer isso aqui porque ajuda a proteger o couro cabeludo porque eu não vou passar muito próximo ao couro cabeludo porque pra não tragar raiz do cabelo né gente é vai ser puxado vou deixar mais ou menos é uns dois um a dois centímetros do do da raiz e vou puxar até o fim do fiozinho do cabelo alguns fios tá bom já vou mostrando pra você que eu uso sempre essa de vidro aqui minha gosto muito cuidado eu vou pegar porque eu não vou usar inteiro no cabelo eu vou usar a metade daqui com a metade daqui desse produto pra ficar homogênea mistura então vamos lá eu vou abrir tudo no olho tá gente então vocês que fazem em casa eu vou marcar aqui ó eu marco onde vai ser o meio e vou colocando o produto aos poucos volto do ladinho ver se já tá na metade que eu tô querendo aqui falta mais um pouco pronto aí já chegou deixa eu tentar mostrar pra vocês já chegou aqui ó ele estava aqui eu usei metade da emoção reveladora que a funcionária tem como pode usar a funcionária 40 volumes de outro produto pode mas não deve porque senão pode alterar né a composição do produto usa campinha como sempre para procurar sair vamos usar metade da bisnaga linha do produto aqui agora tá vou colocar a metade da bisnaga pronto já guarda na minha caixinha pra próxima aplicação se eu precisar guarda aqui a luvinha né você não às vezes você lavar você pode até aproveitar tem gente já me perguntou isso mas eu prefiro não aproveitar a luvinha não tá pronto misturadinho ó não fica pingando tá vendo ó ela só fica assim ó fica misturou homogênea não pinga só se você quiser assim vou tirar o óculos meu óculos também né e o que eu vou fazer vou pegar uma pregadeira dessa aqui vou dividir ao meio o cabelo aqui ó chegando dessa linha até atrás reto eu faço assim tá gente cada um faz a sua forma e eu indico as pessoas que já tem costume de fazer tratamentos no seu cabelo fazer mas outras não que eu vou fazer tá vendo com a metade eu vou fazer o seguinte eu vou pegar já uma partezinha daqui gente a mecha mais ou menos isso aqui deixa eu mostrar pra vocês tá vendo ó uma mexazinha assim então eu vou pegar daqui próxima raiz e levar até a ponta tá vamos lá já fiz a que eu peguei tá vendo aqui então vamos lá eu faço assim ó pego daqui e levo até a ponta e separo vou pegar outra mexinha aqui e molho o dedinho assim tá vendo tá molhado passa assim e vem outra mexinha essas mexinhas vão ser mexinhas aleatórias tá gente eu gosto de pegar pelo meio tá vendo vai lá ó ó pra poder ó molho o dedinho pra poder não ficar muito próxima da outra não mas sempre levando até a pontinha do fio do cabelo lembrando que se você não der pausa de uma tintura para a outra danifica sim o seu fio tá os fios do cabelo vão ficar elásticos vão ficar danificados Eu dou uma enroladinha assim, ó Pra separar o fiozinho que eu já fiz Vou pegar do lado de cá agora Vou ver Outra mechazinha Molho o dedinho Tá? E venho Tá? Deixa sempre esse espacinho da raiz Pra ponta Pronto Dou aquela enroladinha E venho Uma pra outra Mesma coisa Alguém aí Deixa aí nos comentários se já fez Assim, em casa Né? São mechas, né? É, algumas mechas que Eu faço nos fios Pra poder dar Um brilho no cabelo Tá? Mas como eu já falei, eu não aconselho Se você acabou de fazer Uma tintura Não aconselho fazer Uma química em cima da outra não Tá, gente? Separei Atrás da mesma coisa Eu já vou no tato Ó Eu separo Tá vendo? Não pego ele todo Separo E já venho E já venho O par Também, ó Não muito perto da raiz E dou um enroladinho Vamos lá Eu fiz aquele pouco de tinta, gente Não é que é obrigatório fazer Tudo que eu fiz A metade, não Às vezes você tem menos cabelo que eu Você pode fazer com menos, tá? Com menos tinta Assim Você vai medindo Sempre a mesma quantidade de tintura Você coloca aí um sanvelador Pronto Falta só uma pontinha aqui E bem rápido, tá, gente? Sem demorar muito Porque É São mechas, né? Tipo, uma luz As luzes que a pessoal faz Com a toquinha Eu faço assim Manualmente Então, o que eu vou fazer? Eu vou dividir o cabelo no meio Vou fazer um lado Depois eu faço um O outro Vendo aqui Vou pegar aqui em cima Ó Uma mecha Um pouquinho maior, tá vendo? E já vou fazer assim Pronto Levo até Baixo Pego outra mecha Deixa aí nos comentários O que vocês acham de fazer assim em casa Se vocês acham legal Ou não acham O que eu faço em casa É porque eu já fiz algum dia E deu certo, tá? Porque eu copiei de alguém, não Eu faço da forma que eu achei Que ficou interessante na época Faz muitos anos que eu não faço assim, tá? Então Eu indico pra aquelas pessoas Que já fazem algum tipo de química no cabelo E sabem o que eu tô fazendo aqui E sabem o resultado que pode dar esse cabelo aqui Se tiver tudo ok com o cabelo Pego Tchau 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 A CIDADE NO BRASIL Então, meus amores, já fiz todas as mechinhas, tá vendo? Vou aplicar o restante que tá aqui, ó, tá vendo? Nas pontinhas, pego assim, ó, ó, nas pontinhas dos cabelos, que é onde eu gosto que fica mais clarinho, né? E logo após aqui, eu vou deixar agir, pra quem não sabe, de 25 a 30 minutinhos, tá? Só, mais do que isso não. 25 a 30 minutos e eu já volto. E se for passar no cabelo todo, 25 minutos pro retoque da raiz, mais 15 minutos pra pintar o cabelo inteiro, tá ok? Vou lá lavar o cabelo e já volto daqui a 25 minutos. Então, meus amores, já lavei o cabelo. Agora, chegou a parte de secar o cabelo. Eu vou secar rapidinho e já volto com o resultado aqui pra vocês verem como ficou, tá bom? Então, meus amores, voltei aqui, tô com o cabelo preso aqui pra fazer uma surpresa pra vocês. Eu faço como sempre aqui, ó, uma pituquinha assim, tá vendo? Eu enrolo o cabelo, depois coloco essa xuxinha, tá vendo? Em volta dele, pra poder fazer uma ondinha no meu cabelo que eu gosto, ó. Tirei a xuxinha. Aquela xuxinha de elástico, ó. Minha tá até velhinha. E vamos lá lavar a espada, sem demora. E aí, deixa eu levantar um pouquinho aqui, né, o celular. Olha, gente, o que vocês acharam do resultado? Eu vou até bater uma foto aqui, ó. Eu vou fazer aqui, ó, ladinho, pra poder, sabe o quê? Mostrar pra vocês, lá na minha capa vai tá assim, ó. Pode ser? Vou bater uma foto. Então, o que vocês acharam? Legal, ficou. Olha, gente, eu, sinceramente, eu vou mostrar aqui de pertinho. Ó, eu amei o resultado, tá? Eu tô no quarto aqui, ó, eu vou mostrar o teto ali. É bem claro, tá vendo? Uma luminária bem clara aqui. É bom filmar de dia, eu gosto da luz do sol, pra poder ver destacando mesmo. Vou ver se eu coloco umas fotos aí depois. Mas, olha, eu simplesmente amei o resultado. Amei, gente, amei, tá? Quer dizer, aqueles fiozinhos que eu fui puxando, agora eles se uniram. Deu todo um brilho no cabelo, ó. Dá pra ver o brilho, né? No cabelo ficou maravilhoso. E espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixe seu like, né? Se inscrevam. Se ainda não é inscrito aqui no meu canal, compartilha esse canal pra mais pessoas chegarem aqui. E vão ver vários vídeos legais. Tem notícias, tem beleza, tem maquiagem, tem meu dia a dia, tem passeios também. E algumas coisas, assim, que eu gosto de fazer no meu dia a dia, vão estar tudo aqui no meu canal, tá? Aguardo todos vocês. Espero todos vocês aqui no meu próximo vídeo, tá? Um beijo, ó. Fica com Deus. Tchau.